A Paz de Cristo Sou Ana Maiara, sou capixaba e me congrego na Igreja Deus é Amor. Sou inscrita no canal há muitos anos, sou seguidora de Cristo e vivo na sã doutrina. E gostaria de contar um pouco de como eu entrei nesses mistérios. Sim, irmãs, porque acredito que viver nessa doutrina, viver em santidade, é para quem tem mistérios com Deus. Eu acredito que cada um vive como quer a sua vida cristã, porém, creio que Deus chama algumas pessoas para uma profundidade maior com Ele. E eu me orgulho muito disso, de ter esse chamado. Quer dizer, me orgulho não, né? Orgulho é pecado. Mas, vamos dizer que eu tenho muita satisfação de ter sido chamada para estar um pouquinho mais perto dos mistérios do meu Salvador. Mas, para entender isso, quero contar um pouquinho da minha história. Eu era uma pessoa que andava praticamente sem roupa. Eu gostava de roupas curtas, roupas com decote, enfim. Amava me maquiar, me arrumar, mudar o meu cabelo. Eu era uma mulher do mundo. Eu nunca imaginei que um dia seria cristã. Nunca pensei que Jesus me chamaria para viver em santidade. Mas, quando eu tinha 20 anos, eu conheci o meu marido. E ele era cristão. Nos conhecemos numa festa de aniversário. Ele era primo de uma amiga minha. Hoje não tenho mais contato com ela. Mas, o conheci através dela. Nós nos vimos e nos apaixonamos. Assim, à primeira vista. Hoje, digo que foi sim algo de Deus. Então, eu comecei a ir à igreja com ele. E aceitei a Jesus. E nos casamos. Não tinha outro caminho. Nós nos amávamos. Naquela época, confesso que comecei a ir para a igreja e aceitar as coisas da igreja, porque queria ficar perto dele. Eu o amava. E qualquer coisa que eu tivesse que fazer, era pouco. Eu pagaria qualquer preço para estar perto dele. Acho que ele foi o anzol que o Senhor usou para me trazer para a presença dele. Só que, eu era crente do meu jeito. Minhas saias ainda eram curtas e coladas. E, na verdade, eu pensava que já estava bom demais eu me vestir daquela maneira para ir para a igreja. Porque nem de saia eu gostava muito. A não ser que fossem aquelas bem curtinhas no meio da coxa. E, para ir para a igreja, eu ainda colocava uma saia que chegava quase até o meu joelho. Quando eu estava no mundo, eu preferia calça. Nada de saia. Saia era outro esforço que eu fazia para estar na igreja com meu esposo, para agradá-lo. Só que, estando na igreja, eu comecei a acompanhar as irmãs dali, a visitar outras igrejas. E, na pregação das outras igrejas, sempre eu ouvia as irmãs falarem sobre santidade. Elas ensinavam como se adornavam as santas mulheres de Deus, como andavam, como se comportavam. Eu achava muito lindo tudo aquilo. E comecei a admirar aquelas mulheres que se vestiam um pouco mais. E que eram mais discretas no seu modo de vestir, no seu modo de andar. Enfim, todas essas coisas. De repente, comecei a me sentir incomodada comigo mesma. Comecei a sentir uma necessidade de me aprofundar naquele assunto. Fiquei curiosa para saber se Deus fazia realmente alguma distinção. Se Ele tinha alguma preferência nesse âmbito. Na minha igreja mesmo, lá onde eu estava com meu marido, não se pregava sobre nada disso. Lá, era meio assim. Eles deixavam o povo à vontade. Meu pastor dizia que quem muda a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Mas, como já disse, eu comecei a ficar mesmo incomodada com aquilo. Queria saber mais sobre santidade, saber mais sobre vestes e etc. E o meu pastor e a sua esposa não estavam dispostos a entrar nesse assunto. Diziam que isso não era o mais importante. Então, um dia, perguntei a ele. Pastor, como eu posso saber que modo Deus quer que eu ande? E ele me respondeu. Ore, jejue e pergunte a ele. Ele vai te responder. Ou então, vai te enviar algum sinal. Através de um profeta, através de sonhos. Então, a partir daí, eu coloquei no meu coração de fazer um propósito de um mês de jejum e oração. Para que Deus me respondesse e me esclarecesse sobre aquela questão. E eu comecei a orar e a jejuar. Começava o meu jejum de manhã, quando acordava. E muitas vezes eu chegava até as três horas da tarde. E todos os dias eu esperava que Deus falasse comigo. Quando ia dormir, ficava sempre atenta. Esperando, pensando que Deus ia me dar algum sonho. Alguma coisa parecida. Durante esses dias que estive nesse propósito. Eu conheci uma irmã. Aliás, conheci três irmãs. O nome da primeira era Samanta. A irmã Samanta era da igreja Deus é Amor. Eu a conheci num grupo de oração. Numa rede social. Que eu gostava muito de participar. De repente, eu e a irmã Samanta começamos a conversar mais nós duas. Começamos a nos conhecer melhor. Trocamos confidências. E ali ficamos mais amigas do que as outras. Ela começou a orar por mim. A interceder por mim. E me convidou para visitar a sua igreja. Que ficava num bairro vizinho ao meu. Na segunda semana desse mês de oração. Eu conheci outra irmã. Só que essa era da Congregação Cristã do Brasil. O nome dela é Irmã Paula. E nós ficamos amigas também. E de vez em quando ela ia lá em casa tomar um café comigo. Conheci a Irmã Paula numa manhã em que fui na padaria. Eu cheguei na padaria meio alvoroçada. Porque tinha acordado tarde. E precisava pegar o pão rápido. Porque o meu esposo teria que merendar. Antes de ir para o trabalho. Então quando ela viu que eu estava apressada. Ela cedeu o lugar na fila para mim. E ali nós ficamos amigas. E ela também me convidou para visitar a sua igreja. Na terceira semana. Conheci outra irmã. A Irmã Cícera. A Irmã Cícera parou lá em casa para pedir um copo de água. Numa quarta-feira. Ela tinha ido a uma loja de roupas que ficava perto da minha casa. Na volta para casa. Ela teve sede. Porque o dia estava muito quente. Então ela perguntou a Deus. Onde era ali que tinha a casa de um cristão. Para ela poder parar e pedir um copo de água. E diz ela que Deus lhe apontou a minha casa. Então ela foi lá. Pediu água. Fez uma oração por mim. E foi embora. Mas também ficamos muito chegadas. Sempre que ela passava naquela rua. Para ir na loja da amiga dela. Para ver roupas novas. Ela sempre passava lá em casa. Para conversar comigo. Orar por mim. Tomar um café. E também me convidar. Para os trabalhos da igreja dela. A Irmã Cícera. Era da igreja Assembleia de Deus. Sempre que eu via essas três irmãs. Elas me convidavam para visitar suas congregações. Mas eu falava assim. Não. Talvez depois. Agora eu estou em propósito com Deus. Para Ele me dizer como quer que eu ande. Irmãs. Eu era tão ingênua. Eu contava para todo mundo sobre os meus propósitos. Mas era verdade que durante aquele tempo em que eu estava fazendo o propósito com Deus. Eu também estava sempre nos trabalhos da minha igreja. Nos cultos à noite. Nos trabalhos de oração. Eu não faltava. Fazia parte do meu propósito. Então eu não poderia sair para visitar outras igrejas. Mas daí acabou o mês. E nada de Deus falar. E eu fiquei triste. Fui falar com o pastor. Disse a ele que Deus não havia me respondido. E ele disse. Filha. Há várias formas de Deus falar. Será que Ele não lhe enviou um sinal e você não percebeu? Fui para casa com aquela palavra martelando na minha cabeça. Pensando nisso. Peguei meu filho na escola. Pensando nisso. Lavei o banheiro pensando nisso. Lavei o banheiro pensando nisso. Varri a casa. Lavei as vasilhas. Arrumei o guarda-roupa. Aguei minhas flores à tardinha. Escovei os dentes antes de dormir pensando nisso. Deitei com meu marido à noite pensando nisso. Um sinal que Deus enviou. Que sinal Deus me enviou? Que sinal Ele enviou que eu não percebi? Quando eu estava quase pegando no sono, dei um pulo da cama. Ele enviou, ele enviou, ele enviou um sinal. Aliás, três. Ele enviou três sinais até a minha casa. Ele enviou as irmãs. Estava claro como água. Ele enviou três irmãs de três ministérios diferentes, mas todas com uma coisa em comum. As três usavam cabelos compridos e saia até os pés. E as três me convidaram para visitar suas congregações. Era Deus me chamando para esse mesmo mistério. Eu só tinha que escolher qual igreja ir. Que convite a aceitar. Mas era aquela doutrina conservadora que Deus queria que eu seguisse. A alegria que eu senti no meu coração confirmava isso. E não só isso. Quando cheguei na igreja no domingo, falei com o pastor. E ele confirmou. Antes que eu falasse qualquer coisa para ele, ele olhou para mim e disse. Eu sei, filha. O Senhor falou com você, não é? Ele lhe apontou outro pasto para você se alimentar, não é? Eu olhei para ele e disse. Sim, pastor. Agora eu só tenho que fazer outro propósito com Deus para saber qual ministério eu devo ir. E ele me falou. Filha, Deus é bom. Ele está te dando a oportunidade de você escolher. Ele está te dando três oportunidades. Onde você for, você vai crescer. Onde você escolher, o Senhor vai te abençoar. Ele será contigo. Deus é bom. Escolha. Quando saí de lá, fui para casa pensando. Não falei nada com o meu esposo. Mas não posso negar que fiquei um pouco preocupada. Meu esposo congregava naquela igreja desde a sua infância. Toda a sua família se congregava ali. E enquanto o meu esposo dirigia o nosso carro até a nossa casa. Esses foram os pensamentos que estavam na minha mente. Senhor, como vou fazer isso? Como vou tirar meu esposo da congregação. Onde ele se congrega desde a sua infância. E toda a sua família está lá. E Deus acalmou o meu coração. Num momento de paz. Tendo certeza que Deus estava no negócio. Eu coloquei outro propósito no meu coração. Eu disse para Deus. Só no meu pensamento. Falei assim. Senhor, se tu está nesse negócio. Nesse propósito. Se tudo o que eu estou pensando. E estou vivendo. Vem realmente de ti. Senhor, que quando eu falar com o meu esposo. Ele me apoia. Ele não se entristeça. Senhor, confirme esse negócio. E fiquei conversando com o Senhor. Quando chegamos em casa. Fui preparar o nosso jantar. Jantamos. Nos preparamos para dormir. Coloquei meu filho na cama. Enquanto estávamos deitados. Eu comecei a conversar com meu esposo. Perguntar para ele. Se ele teria coragem de um dia mudar de igreja. E ele olhou para mim muito carioso e perguntou. Depende, amor, dos caminhos que o Senhor tem para nós. E eu olhei para ele e disse. Amor, o Senhor está me chamando para outro ministério. E ele olhou para mim com um sorriso enorme. Uma alegria que há muito tempo eu não via no seu rosto. E me perguntou. Sério? Deus falou com você? E para onde ele quer que nós vamos? E aí, irmãs. O meu coração saltou de alegria. Era a confirmação do Senhor. Meu marido não colocou nenhuma resistência. Assim, no outro fim de semana. Nós fomos visitar a igreja Deus é Amor. Da minha amiga Samanta. E a partir desse dia nós ficamos lá. Porque nos sentimos bem lá. A palavra que foi pregada tocou o nosso coração. Os irmãos nos receberam como se nós já fôssemos daquela família. E realmente nós somos. Todos nós somos da família de Cristo. Então, já faz muito tempo que nós estamos lá. E Deus é maravilhoso. Assim, irmãs, o Senhor me chamou para esse mistério. Foi dessa forma que eu troquei as minhas vestes. Nunca mais na minha vida eu usei saias que batam nos meus joelhos. Eu só uso saias que vão até os meus tornozelos. E sou muito feliz dessa maneira. Por viver nesses mistérios com o Senhor. Depois de seis meses que cheguei na Deus é Amor, o Senhor me batizou com o Seu Espírito Santo. Mas foram seis meses de busca, muita oração, muito jejum. Um tempo também através do qual o Senhor me deu muitas visões e revelações e abençoou maravilhosamente a nossa casa. Meu marido subiu de posição no seu emprego. Passou a ganhar muito melhor. E o Senhor, até hoje, abençoa o nosso lar. Nós temos prosperidade na nossa casa para nós e para qualquer irmão que nos peça ajuda. Deus nunca nos deixou faltar nada. E esse, irmãs, é o meu pequenino testemunho. Foi dessa forma que o Senhor me chamou para a sã doutrina. E creio que é onde eu ficarei até que o Senhor me chame dessa terra. Sou muito feliz seguindo essa doutrina. E dou esse testemunho para a glória de Deus. E dou esse testemunho para a glória de Deus.